Hei, amigos! Aqui quem fala é o Widenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, estamos aqui novamente neste clássico Mup.io. Estou aqui novamente, galera, para relembrar com vocês mais uma vez aqui o Mup, porque eu nunca me canso de trazer Mup.io pra relembrar com vocês. Estou aqui como um ratinho, já vou aqui pegar a pedra mágica das mágicas e vamos aqui já tentar o para um nível. Degustando aqui dessa pedra, eu tenho a facilidade de recuperação de vida, de água, de experiência. Experiência, clássico também, né, galera? Já começando daquele jeito, eu estou jogando em servidor brasileiro e vamos ver no que vai dar, né? Porque assim, a minha busca sempre foi o dragão colossal, né? Mas vamos ver o que vai ter, galera. Temos aqui os cheers, só que eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou aqui, ó, de chucar, esse pássaro diferenciado da floresta mais profunda do Mup.io agora, porque antigamente, né, não tinha essa floresta aqui. Essa floresta aqui, ela foi... O que é isso? Tem até sorvete agora. Tem sorvete de casquinha. E pera aí, meu amigo, como assim tem sorvete de casquinha? Que papo é esse? Que isso, mano? E essa pedrona aqui? O que eu tenho que fazer? Tem que fazer um gol? Ah, beleza. Upgrade. Vamos de upgrade, galera. Fiz um gol. Mano, aquele, sei lá, aquele rosto naquela pedra ali foi algo bem diferente, né? Bom, eu posso subir nas árvores, só que não é a minha intenção. Meu Deus, olha o tamanho dessa toca aqui, mano. Olha isso. É absurdo. É pra guardar dragão ali dentro, né? E hoje em dia, né, o Mup.io, pra você chegar pelo menos aí no dragão, hoje em dia é muito mais rápido. E olha só, eu queria saber que doce é esse, né? Porque deve ser um doce lá fora do Halloween. Você sabe que isso, pra mim, parece um pudim. Mas se não for um pudim, vocês comentam. Porque, sei lá, é um doce diferente, alguma bala, né, específica de Halloween deles. E bom, ó, deixa eu aqui degustar a pedra de novo pra conseguir experiência. Vamos aqui continuar, porque eu quero saber por que que tá tendo esses docinhos aqui. Eu acredito que é Halloween aqui no Mup.io, né? Mas esse docinho, casquinha, sorvete de baunilha, muito gostoso. Bola com uma cara pra fazer gol. Será que eu encontro mais? Ó, outra coisa. Agora eu consigo comer aqui, ó. Cogumelos, os cogumelos normais, né? Porque se é pra comer... Uh, tem piruleiro ali, ó. Piruleto. Boa. Ih, caramba. Ó o Mup.io querendo me atacar aí, ó. Ó o Mup.io, que isso? Que isso, meu amigo? Você tá muito louco, né? Olha só, vira um pássaro novo. Ele quer, galera, ó. Ele quer muito batalhar, né? Ele quer mostrar que ele sabe jogar. Mas você vai me atacar como agora, meu filho? Você não pode me atacar mais? Ele quer muito o Mup.io, né? Ele tava com saudade de mim. Por isso que ele tá me atacando. Ih, Mup.io, mas beleza, galera. Vamos aqui nessa direção. Vamos aqui, ó. Sorvete. Casquinha. Meu Deus do céu, mano. Saiu uma... Isso aqui não é uma abelha não, mano. Isso aqui é um... Sei lá, mano. Essa abelha aí tá possuída. Bom, até morcego tem pra comer aqui. Então tá ótimo, tá? Isso aqui tá ajudando muito a upar mais rápido ainda. Será que pra chegar num dragão hoje é muito mais rápido? Beleza, ó. Temos aqui o porco espinho. Clássico porco espinho. É que hoje todos tiveram uma restilização nas suas skins. Os seus corpos estão diferentes. Estão mais bonitos, né? E agora eu posso comer o cogumelo vermelho. Que é aquele cogumelo mágico, né? O cogumelo que faz você upar de níveis absurdamente. E eu vou comer um monte aqui na água tem, ó. Bom, posso virar aqui arara azul, né? Se eu não estiver enganado. Se for traduzir, eu acho que é isso. Que arara... Upa, olha só a carne ali. Peraí, 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 peraí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Que que é isso, galera? Churrasco, churrasco, chucutucano aí, ó. Churrasqueira, meu amigo. Deixa eu comer aqui já, ó. Eu quero upar o mais rápido possível. Bom, bom, já viramos o urso. Urso come carne, né? Carne come... Ô, você não vai comer esse bifão? Ah, galera, poxa vida. Eu já tô upando absurdamente aqui, meu amigo. Eu já tô, tipo assim, quase outro nível. Eu quero comer muito aquele bifão. Mas eu ainda não tenho tamanho pra isso. Seria muito bacana se eu pudesse comer isso. Eu viro o jacaré. Ah, opa. Beleza, galera. Calma aí, ó. Vamos lá. Que que eu vou fazer? Eu vou virar agora, ó, o Bald Eagle. Viramos aqui a águia. E o que que eu vou fazer? Eu vou pro meio agora. Eu não quero ir pro meio agora porque tem mais carne aqui. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tá tendo um churrasco no MUP e eu não tô sabendo. Desce da árvore. Aí. Tá tendo churrasqueira, meu amigo. É claro que era uma carne. Nossa, tem muita carne aqui. Nossa, galera. Que isso, mano? Eu acho que é a primeira vez que eu dou tanta sorte no MUP. Tá, eu posso até fazer um upgrade aqui, ó. Pra girafa branca. Mas eu já não virei a girafa branca. Eu tô voltando, é isso? Ó, vou comer o docinho. E tem mais bifes ainda. Meu amigo, o que que tá acontecendo, cara? Tem muita carne. Caramba, os animais que antigamente só comiam cogumelo. Agora tá comendo carne aqui, mano. Meu amigo, tá muito avançado esse jogo, galera. Tá comendo mais carne que eu. Ó, vem aqui, ó. Degusta isso aqui. Tem mais balinha de Halloween ali, ó. Que eu vou pegar. Balinha de Halloween. Vamos lá. Deixa eu... Ó, vou degustar esses dois aqui. E eu já tô aqui, ó. Quase no nível provavelmente do elefante já. Eu acho que o próximo já devo virar elefante. Porque eu pei muito nível. Eu acho que eu deveria descer o rio lá, viu, galera? Porque eu tô sentindo que deve ter mais carne por aí, viu? E a galera deve tá tudo concentrada no meio. Porque é sempre lá. Hoje em dia, o que que é? É você pegar um milhão. É você chegar no nível do dragão, da fênix. E aí você começa o PVP. Hoje a ideia do jogo virou isso, né? Antigamente a competição era uma corrida do ranking. Que daí você tentava chegar o mais rápido possível no nível de um milhão. E aí você conseguia lá simplesmente fazer mais experiência. E era ser o dominante do server. Hoje em dia, é você chegar num nível mais máximo que você conseguir. E depois pedir um salve, né? Não tem jeito. Todo mundo pede um salve. Bom, falta 30... 345 mil de experiência. Bom, eu vou descer aqui. Eu tô sem água. Tá, deixa eu subir aqui na água, então. Já que eu tô sem água, vamos beber água. Hidrate-se. Aí, ó. Maravilha. Aí, bebendo água, eu vou descer um pouco o rio ali. E vou tentar seguir a ideia de buscar esses bifes. Porque eu acho que não foi tudo que eu poderia comer, tá? E eu já estou até no... Eu tô em nono do ranking já. É muito rápido. E isso em 6 minutos, eu já dei muita sorte, tá, galera? Foi o speedrun até o momento de upagem, acho que mais rápido até mesmo do que os outros vídeos que eu já fiz meio que uma corrida pessoal minha, que era chegar até 1 milhão. Mas até o momento tá sendo bacana também. Vamos ver, ó. Vou descer aqui. Aqui é onde o rio acaba. E aí, a ideia é o seguinte. O rio, ele vem pra cá. A correnteza, ela vai pra direita. Então, se tiver bife lá, a minha teoria estaria certa. Então, vamos comendo doce. O doce tá dando 17 mil de experiência. E ele come de uma vez, então é uma ideia bacana os doces, ó. Tem mais um aqui. Beleza. Deu 3 moedas. Então, tem doce que dá moeda. Eu nunca, eu juro pra vocês, eu nunca fiz login até hoje no Up. Até hoje eu nunca fiz login. Eu jogo simplesmente de convidado, boto o GDzinho ali e vou pra cima, galera. Ó, vamos lá. Comendo aqui. Ó, o doce. Vai dar moeda? Moeda. Não, então tem que procurar o outro doce de Halloween. Ó, aqui tem uma pera gigante. Aqui tem mais doces. Pirulito. Nossa, 92 de experiência. Viramos o elefante. Podemos virar o elefante. Podemos virar outros também. Eu vou pro deserto agora. Vamos ver como que tá o deserto. O deserto aqui, ainda pra mim, é sempre um absurdo de experiência, tá? Mas eu acho muito perigoso também. Olha isso, 60 mil de experiência. Ridículo. É muita coisa, galera. É muita coisa. E eu já tô quase upando de novo. Se eu comer mais uns cactos por aí. Só que tá tendo muita erupção aqui, né? Caramba, tá tendo muita erupção. Nossa, olha a casinha de chocolate ali dentro da lava. Parece que eu vou lá comer. Tem morcegos aqui. Aí, ó, docinhos, maravilha. E eu percebi que o jogo, assim, eu tô jogando, claro, num server Brasil. É claro que os outros servers tinham mais players. E também tem a questão do horário. Mas um up, né? Os pontiosos já teve realmente a sua época, tá, galera? Os pontiosos teve a sua era de ouro. E tudo que vem, um dia vai, né? Bom, agora eu posso já virar o dragão. Isso, assim, em 8 minutos. Foi, acho que, muito rápido, tá? Bom, eu tô entre... Eu acho que eu vou virar fênix. Porque na última vez, eu virei o dragão, né? Então, assim, agora... Meu Deus, mano. Olha lá, ó. Mandei ali atacar o dragão. E é o dragão do Mup, hein? E, ó, vamos degustar aqui, galera. Vamos ver. Olha lá, vamos degustar. Será que ele deixa dar uma mordidinha? Tipo assim, é o dragão do Mup. E eu lembro que o nome Mup.io, antigamente, era uns bots que tinham no jogo. Então, assim, será? Porque eu vou degustar ele. Se é isso mesmo, eu vou comer, galera. Olha lá, ó. Tá fácil. Então, realmente, um bot virou dragão, mano. Caramba. Ó o Juca GD. Caramba, mano. O cara usando GD ainda lá, Juca. Um abraço pra você, Juca GD. Se você estiver vendo esse vídeo, um abraço pra você. Obrigado por estar usando a tag ainda depois de muito tempo. Estar sabendo que tem ainda alguns inscritos utilizando a tag é algo incrível. Meu, uma melancia de futebol, galera. Não precisa de mais nada. E tem uma outra bolinha ali, né? Olha que maravilha. Perfeito, galera. Eu queria achar outros monstros porque eu tô vendo que tem dois Mups ainda. Eu queria achar eles pra ver se eu consigo eliminar. Eu tô achando que tá no deserto. Eu posso ir lá caçar eles. Mas olha só a quantidade de experiência que dá isso aqui, galera. 40k, 100k. É muita coisa, mano. É muita coisa. Aí você vai fazendo o gol aqui, ó. Olha que maravilha. 130k. Meu amigo, é muito XP. A melancia inteira, ela dá um XP monstruoso. Então, assim, comprovado que ela veio pra ser monstruosa, né? E olha isso. 30 mil. É o farm perfeito. É por isso que quando a galera tinha um milhão, ficava farmando aqui, né? Porque aqui era o segredo. Era você ficar farmando aqui e aí você pegava as melancias. Enquanto você pudesse dominar essa região, você tava tranquilo, entendeu? E eu tô realmente achando que tá no deserto porque eu não tô vendo outro. Tô vendo mais ninguém. Ou pode ser que tenha alguém na água também, tá? Pode ser que um esteja no deserto, outro esteja na água. Dos milhões que tá... Porque eu tô em segundo do rank. O primeiro tá com 6 milhões. E a água não é um lugar bom pra eu ficar. Ainda mais uma fênix assim, né? Uma fênix de fogo na água. Acho que não combina muito bem até porque ela bebe lava, né? Então acho que não é bacana. Aqui seria o melhor lugar. O que eu posso fazer? Eu vou ficar aqui até o pá. Mais um nível porque tem uma segunda transformação que é o de 5 milhões. E aí eu vou caçar esses caras que tá com milhões aí. E eu vou tentar chegar no dragão se eu conseguir, né? Tentar de chegar no dragão monstruoso. O dragão colossal. Dragon King, né? Não lembro o nome. É que eu nunca cheguei nele. Mas eu acho que é isso. Faz muito tempo que eu não vejo um. Faz muito tempo que eu não jogava um Mupp. Eu cheguei a trazer esse ano o Mupp.io. Que era um Mupp.io em 2023. Pra trazer a nostalgia. Tô trazendo novamente porque eu sempre tento conferir os Mupps, os Ponteos. O que tiver pra conferir de Ponteo pra ver o que tem de update. O mais recente que eu postei foi o Brains.io. Que estava tendo um evento lá também. Gravei pra vocês. Foi bem bacana. Agora estou no Mupp. Tá tendo evento de Halloween. E eu vou trazendo outros Ponteos também. Que eu sei que tem muita gente que pede o Mupp.io. Mupp.io é um clássico também. Trouxe. A maioria dos Ponteos eu trouxe aqui esse ano. Pra relembrar, né? Os Ponteos de 2023. Pra ver como eles estariam. Se ainda realmente eles existiam. E olha só, galera. Eu vou par de nível aqui. Falta alguns trocentos de XP. Mas já estou conseguindo aqui chegar no meu objetivo. Bom, deixa eu comer esse morceguinho. Cinco moedas. O doce deu quanto? Cem. Meu amigo. Não é brincadeira, hein? Não é brincadeira. Ó. Deixa eu fazer o gol. Porque sabe, né? Fazendo o gol. Mais XP. Dá muito XP. Em torno de cem mil. Quarenta mil de experiência. Eu vou par de nível. Aí eu vou me transformar no monstro de... Eu posso virar um Land Monster. Posso virar o Dino Monster. O Giant Scorpion. Mas eu acho que eu vou me tornar aqui o Land Monster, galera. Eu acho que eu nunca virei o Land Monster. Mas ele parece ser potente, né? E essa pedra aqui da 4 XP? Pouca. Pouca coisa. Isso daqui não faz nem cócegas no poder imenso, né? Eu posso ir pro deserto. Porque no deserto tem lava. Então ele é tanto aqui pro meio. Como também lá pro deserto. E é como eu falei pra vocês. Eu vou lá pro deserto agora. Porque eu vou tentar caçar esse Mup.io. Pode ser que dê ruim? Pode ser. Ó, a minha lava tá descendo muito também. Apesar que se eu comer, ó. Nossa, sessenta e sete mil de experiência. Meu amigo. Eu preciso de muita experiência. Pera aí. Será que tem outra transformação no dez milhões? Eu vou ficar aqui no meio. Eu não lembro se o dragão é dez milhões. O último, né? Eu acho que é dez milhões. Eu vou ficar aqui, galera. Eu vou ficar aqui. Porque tá dando muito mais experiência. Bom, eu já vou virar aqui, galera. Eu não vou caçar ninguém. Já passei o primeiro do ranking. Ele perdeu a experiência. Então alguém mordeu a cauda dele. Porque ele tava com seis pontos seis milhões. Agora tá com seis pontos cinquenta e oito milhões. É, seis milhões quentes e oitenta mil. E eu estou aqui já com sete milhões trezentos e sessenta, aparentemente. Bom, deixa eu comer os docinhos aqui, ó. Vamos ver. Algum do... Nossa, duzentos mil de experiência. Bizarro, né? Parece até que eu tô jogando um Mup alternativo que tem um XP multiplicado, assim. Porque tá monstruoso, né? Meu amigo. Que isso, galera. Nunca imaginei em chegar a esse nível em tão pouco tempo. Quem é aquele ali? Aquele ali, ó. Virou um ovinho. Vou devorar você, amigo. Vou devorar, ó. Ih, se transformou em alguma coisa que foi pra longe. Acho que foi pro deserto, tá? Mas ele ia virar comida de dragão vermelho aqui. Bom, vamos lá, galera. Não falta muito pra upar. Eu preciso de um milhão, um milhão e meio pra conseguir chegar no monstruoso. Vou chegar rapidamente, até porque se eu continuar fazendo esses gols aí, ó. É muito XP. O chocolate dá moeda ou dá XP? É, tem coisa que dá XP, tem coisa que dá moeda. Olha lá, ó. 100k. Aí eu como aqui, ó. 170, 127k. Meu amigo, eu vou upar já, galera. Não acredito que eu vou conseguir chegar nessa marca de 10 milhões de experiência tão fácil assim. Aí sim eu vou sair caçando. Porque eu já vou estar no nível máximo. Aí eu vou caçar esses de 6 milhões aí. Meio milhão pra upar. Tá. Deixa eu pegar isso aqui e fazer gol. Tinha dois ali, né? Ó. Pega aqui. Faz gol. Perfeito. 200 mil de experiência. Eu preciso de 300 mil. 300 mil e já era, galera. Para aí. 50 mil. Falta pouco. Falta muito pouco pra conseguir alcançar o objetivo. E... Consegui, galera. Black Dragon. Tá falando Dragon King. Black Dragon é real aqui no canal do Mop. Pô, meu amigo. E tem outro animal ainda. Como assim, mano? Tem outro animal que custa aí acho que uns 30 milhões. Sabe o que eu vou fazer agora? Agora eu vou descer, galera. Agora eu vou descer. Agora eu vou fazer a fast. Ai, meu Deus. Eu não posso ir pra cá, galera. Tá. É uma pena. Eu queria muito devorar. Mas eu fico muito longe da lava e acaba que dá problema. Apesar que tem essas pedras aqui, né? Só que ele vai ficar falando que eu tô longe do vulcão. Olha lá, ó. Tá muito longe do vulcão e eu acabo perdendo mais lava do que seria necessário. Porém, tem muitas pedras aqui da vida. Nossa, 250 mil, um cacto. Ah, não, mano. É muita coisa. Eu vou ficar aqui. Eu vou caçar. Cadê você, meu amigo? Eu vou lhe caçar. Quem é que tá com 7 milhões? Poderia muito mostrar pra mim, né? Eu preciso ficar próximo da lava. E o único ponto de lava, como vocês podem ver aqui, ó. É aqui, nesses pontos de lava. E eu preciso assim. Eu tô com... Nossa, 25 milhões. Não. É, acho que é 25 milhões. Eu acho que eu preciso de um total de 40 milhões. E tem outro animal? Eu acho que deve ser o máximo aqui, galera. O que vocês acham? Se você já passou, já quebrou as barreiras do que era possível nesse jogo, deixa aí nos comentários. Porque eu acho que o limite é esse daqui. Eu não lembro de ter visto o outro. Mas deve ter. Não vou negar que deve ter outro, com certeza. Isso daqui tá dando quase meio milhão de experiência. Cada cacto desse. Tá. Apex Skills. Que isso, mano? Que isso? Como assim? Apex Skills. Eu não tô sabendo o que que é isso, tá? Só apareceu. Não é do X1. O que seria esse Apex Skills? Se eu apertar S, tem essas opções. Mas será que eu tenho que devorar eles pra ter essas habilidades? Provavelmente eu tenho que devorar eles, né? Eu acho que essa é a minha teoria. Se eu devorar esses animais aqui, provavelmente eu posso me transformar neles. Se eu devorasse alguém do deserto, já ia me ajudar muito a ficar aqui, né? Eu acho que eu não ia ficar passando fome de lava. Porque eu queria muito continuar aqui, porque o XP aqui é monstruoso, galera. Meu amigo. Só que é muito arriscado. Eu não quero perder o Black Dragon. É muito arriscado mesmo. Ó, deixa eu comer aqui, ó. Olha, 250 mil de experiência. Tem três Muppe Ponteoso no Top Rank. Abaixo de mim. Eis a questão, né? Eu acho que eu vou subir, galera. Aqui eu não vi nada. Será que eu bebo água? Vamos ver. Bom, tô na água aqui, ó. Tá. Então ele bebe água, galera. Então não é só lava. Ele é um dragão híbrido. Ele bebe lava e bebe água. Agora, onde será que estão esses Top Rank? Será que tem alguém aqui? Vamos conferir, né? Beleza. Nossa, 800 mil de experiência, meu amigo. Ó, tá fugindo lá, ó. Tá fugindo. Beleza, vamos lá. Vamos devorando aqui. Até então aqui, eu tô aqui dominando nesse meio. Ninguém vai comer aqui, porque eu tô precisando chegar no meu grande objetivo. Falta 12 milhões, galera. Falta muito pouco. 12 milhões pra chegar no próximo animal, que deve ser o mestre. Deve ser assim. O limite. Ou esse daqui deve ser o limite. É isso que eu quero descobrir com vocês. Qual é o limite? Eu nunca cheguei no limite e hoje será esse dia. Eita, galera. Apareceu outro Black Dragon do nada aqui. Do Muppie. Ele spawnou um Black Dragon aqui. E é isso, ó. Meu Deus. Agora vamos pra batalha. Vamos lá. Só degustando da cauda. Caramba, mano. O jogo realmente fica spawnando, né? Dragões e fica spawnando outros monstros com XP absurdo. Interessante isso. É bom porque se não tem quantidade de player, isso gera farm, né? Isso gera XP pra você estar batalhando com alguém do seu nível. Isso é interessante. É claro que quando você enfrenta alguém do seu nível quando não é esses que ficam spawnando pelo jogo, aí já é outra coisa. Mas enquanto ele estiver, ele tá escondido, né? Ele só sumiu ali dentro da toca. Deixa eu ver se ele tá aqui. Cadê? Ele sumiu. Sumiu, galera. Ele tava ali e desapareceu. Até porque ele chegou em 10 milhões. Aqui, spawnou e desapareceu. E eu tô quase chegando no XP do limite. Eu nem sei o que eu vou me tornar depois disso, tá? Porém, isso é o que eu quero descobrir. Lá está ele. Lá está ele. Vem aqui. Ele corre, galera. O bom é que ele não fez o gol. Porque daí eu já pego toda essa experiência. Cada gol eu tô pegando meio milhão de experiência. E tá faltando o quê? 4 milhões pra eu completar finalmente o meu grande objetivo. Eu tô aqui comendo um pouco de coisas diferentes porque está me gerando muito mais experiência. Olha só. 170, 190 mil e comer só melancia não tava me dando tanta experiência como antes, sabe? Olha lá. Vamos nessa. Olha aqui. Uma fênix. Toma fogo. Toma muito fogo. Toma muito fogo. Você não é uma fênix? É a fênix... Ué. Vem aqui. Acabou o fogo. Ih, agora já era. Agora já era, galera. Agora eu vou devorar. Mais uma fênix. Não consigo usar minha habilidade. Aê. Boa. Tô quase, galera. 2 milhões. Falta 2 milhões. Perfeito. Tô quase lá. Vou fazer mais um gol aqui, ó. Incrível. Meu amigo, nunca cheguei tão longe assim na minha vida. Isto é um absurdo. Devorador de fênix, né? O cara devorou muitas fênixis. Tem mais aqui, ó. Vai. Sai daqui, Black Dragon. Ele tá atacando... Ele vem aqui, ataca fogo em mim e sai fora, ó. Falta pouco, galera. É isso. Vai acabar. Vai acabar. Já era. Cheguei no limite, galera. 40 milhões. Não tem outro animal. A única coisa que acontece é... Eu fico aqui ganhando experiência. E é isso. Consegui zerar o Muppie.io. Depois de anos, finalmente zerei o Muppie.io. E chegamos no limite. Depois disso, não tem outro animal. Tem apenas esse, galera, ó. E vou atacar fogo em você, amigo. Só pode existir um Black Dragon. Só um Black Dragon pode existir. Saia daqui imediatamente. Você está ocupando o meu espaço. Eu estou aqui solicitando o meu poder. Eu sou aquele que domina. 6 milhões de experiências. 46 milhões, galera. É muita coisa, mano. É muita coisa. Dominado totalmente o server. E isso tá gravado. Obrigado a todo mundo que assistiu. Isso daqui merece o seu apoio total. GD finalmente conseguiu chegar no seu grande objetivo. Tamo junto, galera. Conto com o apoio de vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e... Falou!